Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Credicard. Lança um blog de educação financeira. É, o Credicard está indo aí para um novo patamar e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. 1º de outubro de 2019. Administrar o próprio dinheiro é uma tarefa que exige disciplina, paciência e às vezes ajuda especializada. Para facilitar esse processo, a Credicard lança hoje, dia 1º de outubro, um blog com dicas para controlar melhor o orçamento do dia a dia e orientações sobre como começar e economizar para guardar dinheiro, além de conteúdo sobre os cartões de crédito da marca. A atualização dos materiais será semanal. Credicard lança blog sobre educação financeira. Temos um time com perfil muito próximo do de nossos clientes e são os colaboradores que dão as dicas sobre como usar o dinheiro sem se enrolar em dívidas. Consumindo de forma inteligente, elas são fáceis de serem seguidas e passam por questões como viajar gastando pouco, reformar a casa sem entrar no vermelho e comprar presentes legais sem estourar o orçamento. Conta Fernando Amaral, diretor da Credicard. Um dos conteúdos de estreia trata das condições que favorecem a aprovação de um pedido por novo cartão, principalmente no caso de quem é mais jovem e está iniciando o seu histórico de crédito agora. Assim, o público vai ter mais clareza sobre os cuidados que precisamos ter antes de aprovar as solicitações que recebemos e o que cada pessoa pode fazer diferente para conseguir o cartão com mais facilidade. Complementa Amaral. Que legal, né? A Credicard está vindo então aí com um blog semanal, né? Vai ser atualizado semanal as informações do blog da Credicard e vem aí na era de competir realmente com os seus cartões junto aos demais, os rivais cartões que competem com a Credicard. Além de falar de cartões, vamos falar também de finanças. Então, muito legal trabalhar aqui e acompanhar o que a Credicard vai fazer. E no seu blog, nós vamos estar acompanhando aqui no canal também. A assessoria de imprensa da Credicard do Itaú Unibanco mandou para o canal. Vou deixar o link para vocês embaixo do vídeo para acompanhar aí o blog da Credicard, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E no quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Tchau, tchau.